Você sabia que existe uma forma tradicional de dançar a dança cigana e uma forma aprimorada, onde a gente coloca técnica, arte, para se levar a dança cigana para os palcos? Pois é, isso tudo eu vou te ensinar na primeira jornada Mulher de Alma Cigana, onde você vai poder conhecer a tua dança, verificar se a tua dança realmente está causando impacto e ainda poder corrigir os teus manejos de saia, as tuas posturas, colocar expressividade e fazer giros incríveis, porque vai ter aula sobre tudo isso. Então, se inscreve agora no link da descrição desse vídeo ou em Saiba Mais.